E essa frase, o que é que vão pensar de você, é uma das frases que a mulher mais ouve, desde que se entende por gente. E tem até umas teorias, Pri, que falam o seguinte dessa frase, né? Então, por exemplo, algumas vezes, porque assim, se a mulher começa a escutar esse tipo de frase, o que vão pensar de você, você não pode fazer isso, né? Porque tem muita mãe que teve filha com 14 anos de idade, 16 anos de idade, e aí o conselho que ela dá é não fazer o que eu fiz, né? Então, pelo amor de Deus, não vai fazer a besteira que eu fiz. E já começa na besteira sim, né? Porque, tipo, porra, eu sou a besteira, né? A besteira sou eu, né? Eu nasci disso aí, como assim foi uma besteira, então? Aí a mãe tenta falar, não, mas não é, mas você não pode e tal. E aí é interessante, porque tem muita mulher que tem cólica menstrual muito forte, e uma das teorias que explicam esse tipo de situação, da parte emocional, é que se eu tô tendo cólica menstrual, né, porque quer dizer que gravidez não é uma coisa muito boa, não. Até porque isso foi colocado na minha mente há tempos, né? Então, se eu arrumar alguém pra me relacionar com o risco de engravidar, porque eu sou apaixonado por essa pessoa, de repente eu começo a ter esses problemas que, pra me lembrar, me avisar que gravidez é perigoso, é um risco e é sofrido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.